Lucas ZS, solta a putaria Mais uma do Coringa dos Flux, certo? Aqui você não ouve música light, é só putaria E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Lucas ZS, solta a putaria porra E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique 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 A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Eu calcudo vai te me achar Eu calcudo vai te me achar A barangia do Enc Please te apanha Pra cosa da senhora da minha NASA Vai É Calcudo vai te me achar Eu calcudo vai te me achar Amém.